Oi gente, mais uma pecinha rosa com a minha cozinha rosa, olha aí pessoal, é um amassador de alho, comprei da Shein, tá? Muito top, na cor rosa, e olha aí como é lindinho, rosa bebê esse rosa aí, muito lindo, ó, aí ó, eu tô abrindo aí junto com vocês, pra mostrar pra vocês, ó, eu queria muito, mas sempre só tinha da cor preta e outras cores, né? Aí apareceu isso daí na cor rosa bebê, aí eu já peguei pra combinar com a minha cozinha rosa, olha que coisa mais lindinha, gente, aí ó, pra amassar um alho, pra você, assim, de repente, na hora que você precisar colocar na comida rapidão, né, você quer amassar rapidinho, ó, você coloca sobre a tábua, né, e amassa desse jeito aí que eu tô colocando aí na mão. É muito legal, gostei bastante, é uma peça bem firme, muito boa, hein, acho que não quebra face, não. Beijo, beijo grande no coração de cada um.